Oi gente, sou a Adriana, sejam todos bem-vindos ao canal Cateria Riscos e Coisas Estamos num cenário diferente hoje Então, vou ensinar pra vocês passar transfer de uma foto para a caixinha MDF Em homenagem a Rosinha de Valença, eu vou passar, peguei uma foto dela e vou passar para a caixinha Então, vou contar um pouco da história da Rosinha de Valença pra vocês, pra quem não conhece Esta é a Rosinha de Valença, ela foi uma das melhores violonistas do Brasil Além de violonista, ela era cantora, compositora, arranjadora e produtora musical Trabalhou com grandes nomes da música popular brasileira, como Sérgio Mendes, Maria Bethânia Ela nasceu no dia 30 de julho de 1941 Iniciou sua carreira na rádio Clube de Valença, acompanhando Calouros Mirins Quando foi para o Rio, em 1963, no auge da Bolsa Nova Ela se destacou e logo gravou seu primeiro disco Dali em diante, viajou para os Estados Unidos, Europa, África Gravou alguns discos próprios e fez diversos trabalhos acompanhando artistas da MPB Adoeceu em 1992, ficou 12 anos em estado de cor Faleceu no dia 10 de junho de 2004 Ela é nosso patrimônio cultural e é minha conterrânea Por isso, a homenagem à Rosinha de Valença Então, gente, essa foi a história da Rosinha de Valença Vamos voltar agora para o nosso antigo cenário Então, vamos para o tutorial Os materiais são Caixinha Que é MDF Tintas Preta e branco Lixa Pincéis Um vidrinho Colher Uma esponja Água Um potinho para colocar a tinta Tesoura Fitinha Uns detalhezinhos Para misturinha Vamos precisar Cola Branca Cascores Verniz Foto Figura Que é a foto da Rosinha de Valença Então, vamos lá Coloquei um papel ali embaixo Para não sujar Para não sujar Vocês pegam a caixinha Vamos pegar a lixa Tem que lixar a caixinha todinha Tá, gente? Agora vamos pintar Pega a tinta branca Vamos pintar a tampa todinha de branco Lá de fora e de dentro Pinta a tampa todinha de branco Por fora e por dentro A caixinha também Vocês pintam por fora e por fora Por dentro Toda de branco Mesma cor Passou aqui Mesma tinta Passou aqui Vocês passam na caixinha Deixa secar Depois toda pintadinha de branco Deixa secar Bem sequinho Aí depois eu vou Vim com a tinta preta E passar por dentro Toda Por fora Fica branco E dentro Todinha de preto Aqui, ó Branco Que é aquela base Que eu tenho por baixo E comecei a passar o preto Agora eu vou terminar Fica assim Agora vamos na próxima etapa De fazer a colagem da figura Da foto Vamos lá Deixa eu pegar a foto Vamos cortar Vamos cortar Fazer a misturinha Pra fazer a transferência Da foto Pra caixinha Vamos pegar a cola Então só Uma colher de cor E duas de verniz Vai misturar bem Mistura bem Misturou? Bem Vamos passar na caixinha Marca mais ou menos Onde vai ficar A foto Vamos passar aqui Passou? Vamos passar na foto Em cima Da foto mesmo Passou Vamos colar na caixinha Pronto É assim Agora eu vou deixar secar Durante 12 horas Só depois de 12 horas Que vai passar Para a próxima etapa Deixa secar Não pode secar Com secador Tem que deixar secar 12 horas Então já deixei um adiantado Para vocês Poder fazer a etapa Com vocês Vamos lá Então depois de 12 horas Gente Ele vai ficar assim Bem sequinho Pintadinho de preto Vamos fazer o processo Agora para poder Passar a foto Para a caixinha Vamos precisar Da água E uma esponjinha Vamos pegar O lado que é Mais fininho Molhar Olha mesmo Na água Espreme Vamos passar aqui No papel Olha mesmo agora vamos envernizar pega o verniz estou usando esse aqui o verniz aquilo brilhante vamos pegar o pincel e vamos envernizar aí passou o verniz espera secar depois de seco ficou assim vamos fazer agora um detalhe vamos colocar uma fita em volta da caixa vou fazer um detalhe que tenho aqui em casa eu aproveitei tanto que eu tenho são vários pedacinhos isso aqui vende assim inteiro porque meu está tudo cortadinho então vou aproveitar aí ficou assim agora vocês pegam outra parte a parte de baixo dela vamos fazer aqui umas bolinhas vamos pegar um pincel a parte de baixo do pincel essa parte de baixo aqui ó vamos pegar o preto vou fazer umas pintinhas então gente ficou assim olha as bolinhas já sequinha tudo seco pintadinho de branco ó por dentro tá pintadinho de preto do jeito que eu falei para vocês tá um passo branco já secado depois passo preto em vernizei já tampinha ó depois gente secar direitinho vocês tem que eu vou passar o vernizar toda a caixa toda a caixa toda a caixa todinha em volta tá por dentro passa o verniz e deixa secar tá mas bem nesse ele todo não vou passar bem nesse agora porque ainda tem algumas bolinhas ainda tão nem montar nem todas elas tão sequinhas e assim fica então gente esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixe seu like se inscreva no meu canal e não se esqueça de apertar o sininho para receber todas as notificações novidades do canal e deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeo que vocês querem que eu trago para o canal até o próximo vídeo tchau tchau tchau